Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFake. Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, mano. Como vocês já tão vendo pelo título de hoje, a gente tá aqui pra recriar Atunados e eu tô aqui com vários youtubers. Salve galera! Salve! Ó, tô com o Rigg, tô com o Zek, tô com o Manu Xande, porque hoje é dia de maldade, hoje a gente vai recriar Atunados, porque pra quem não sabe, Atunados era meu antigo clã aqui no Red Sky. Qual vai ser o nome do clã? Atunados, óbvio! A gente põe uma Atunados V2, não, vai ser só Atunados, vai. Nossa, já existe um clã com esse nome. Já existe? Ah, sério? É óbvio que existe. Pronto, tá criada Atunados V2, aí galera! E agora vai começar, mano, o nosso novo grupo Atunados, em geral aqui que tá aqui, vai fazer parte da Atunados. O canal deles vai tá aí na descrição pra vocês darem uma olhada, todos os youtubers de minigames e rankups e coisas maneiras. E é o seguinte, a gente vai gravar bastante vídeo junto, bastante vídeo aqui no Red Sky. E pra vocês que quiserem participar aí do clã junto com a gente, a gente vai tá abrindo as vagas mais pra frente. Então comenta aí o nick de vocês, tá ligado? Pra gente poder saber. E a gente vai vendo a galera que mais joga aí e tudo mais. E essa galera vai participar do clã, beleza? E é o seguinte, já vamos estrear convidando a galera. E também, depois disso, a gente vai fazer a nossa primeira gameplay, né time? Que isso, mano? Claro, né rapaziada, é sem kit ainda, é sem kit. Eu quero ver se todo mundo sem kit. Sem kit virou um desafio do nada? Não, 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 sem kit não. Não, não, sem kit, vamos sem kit. Não, não, deixa pra outro vídeo, deixa pra outro vídeo, deixa pra outro vídeo, deixa pra outro vídeo. Tá bom, tá bom. Fizemos um só de desafio. GIG PVP, já vai chegar o primeiro membro, já foi o nick. Vê cheio, mano. Aê, moleque, mano, o Xande. Ih, já tá em clã o Xande. Vai, mandei pro Zé aqui. Aê, let's go. Só falta o segundo Xande. Fechou, fechou, fechou? Fechou, fechou. Fechou, aê, mano, todo mundo no clã. 4 barra 5, nice. Depois a gente pode upgradear, né? E deixar com mais slot. Mas, por enquanto, essa é a line oficial da Tunados. E eu quero ver qual de nós vai ganhar, porque a gente vai cair de dupla aqui. Quem que você acha? Fala pra mim. Quero ver quem vai cair comigo. Ixi, barra party, puxar. Ah, mas não tá na party, tio. Eu só tava esperando esse momento, cara. Eu esqueci, eu tô muito emocionado, cara. A Tunados voltou, galera, finalmente. É isso aí, mano. Quero ver quem vai cair comigo. Eu já vou pegar os kits mais apelão do mundo. Amém, mano. Dá licença, né? Aqui não é apelar não. Aqui é coisa, rapaz. Aqui é o mínimo que a gente precisa. Ó, meus, o bagulho tá desselecionando toda vez, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Sim, sim, é bug, é bug. É, sério, cara? Deixa eu ver. Viabilidade, rapazão. Viabilidade. Aê, peguei. A minha tá suave. A minha tá suave. Let's go, let's go. Queria falar nada não, mas eu vou ganhar, cara. Ah, quero ver. Oi, o servidor já acabou, tio. Ô, atunado. Não dá, velho. É voltar atunados que esse tipo de coisa acontece. Top o cara ali no chat. É, Deus, mano. Aê, caiu. Aê, 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 aê. Coisa linda, aê. Ô, mano, sério que caiu, velho. Se inscreve no meu canal. O cara fazendo marcha no meio do servidor lagado, velho. Aê. Aê. Bom demais. Mano, esse cara não tanca a nós, tio. Os caras viram que a gente criou atunados de novo. Os caras já estão sabendo. Olha isso, tá lagando. Ô, o que é isso? Servidor não tanca quatro e oito minutos na partida. A gente tem que fazer um vídeo. Aê. Versus Red Sky. Olha lá, tio. Olha lá, cara. É hora de começar a travar tudo, velho. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Não é possível. Eu tô falando que é a tunados. Até agora tava normal o servidor. Travou. O ajudante teve que vir pedir pra gente se acalmar. Morreu de volta, cara. Olha aí. Aê, mais uma vez. Aê, mais uma vez. Acho que não vai dar, não. Eu acho que não vai dar pra jogar. Pô, galera. Vai ter que ter o solo mesmo. Vamos sim. É, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Vai quem gostou do vídeo. Essa foi a gameplay. Acabou, acabou o vídeo. Acabou. O servidor não tanca, tio. Vai, última chance. Última tentativa no dupla. Senão a gente vai pro solo. Já tá travando. Ô, meu Deus. Olha isso, velho. Tá teleportando pra mim. É tipo um nome proibido, tá ligado? No Red Sky. Ui, criaram o tunado dos dois. Vamos fazer o bagulho. Aê. 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 Mano, eu tô passando mal. Não, não é possível. Não é possível. Eu tô passando mal, né? Não é possível, tio. Agora vai ter que ser um V1, hein, galera. Cada um por si. Assim, será que a gente toma ban se a gente fizer time? Acho que não, cara. Se o V1, o pessoal vai dar ban em mim, eu acho. Não, não, não. Melhor não, melhor não. Agora eu faço parte, cara. Também faço parte dos caras que tem ciclo. É, mas eu também faço parte. Então já é dois que ele deu. Então todo mundo vai ser banido, menos o Shad. Só o Shad que não. O Shad é afastuado. Não vou meu bloco, velho. Cara, eu tô teleportando, parceiro. Quem nunca tomou ban na Red Sky? Cara, não teve infância, cara. Não tem como. Faz parte da infância. Olha o Hig aqui, cara. Teleportando. Ô, mano. Que isso, tio. Não sei que eu vou tirar a PVP, não, cara. Olha isso, Enderpew, cara. Atravessou a ilha. Não, relaxa, galera. Tem um hacker aqui no meio. Galera, me ajuda. Ai, eu morrei. Eu morrei. Chega, chega. Eu morrei. Me ajuda. Tá aqui, tá aqui. Ai. Morrei, vai morrer. Matei. Boa. Relaxa. Tô vivo. Tá suave o servidor, tio. Que lag, velho. Não, tá bom. Não tá lagando, não tá lagando. Não, não fala. Não fala mal do servidor. Não fala mal do meu servidor. Não fala mal do meu Red Sky. Ai, corre do Red Sky. Não. Nossa, nossa, velho. É. É, você morreu aí. Bom, galera. Essa foi a primeira partida da Tumados. Aê. 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 Não, eu vou ganhar. Vou ganhar ainda, tranquilo. Você ainda tá vivo? Eu vou ganhar pra Kruka, rapaz. Vai, vai. A primeira vitória do time. Meu Deus, que coisa linda. É isso, pô. No Lego do surdo. Não, o cara quer frente comigo. Eee, calma aí. O cara fez... Ah, que lindo. Que bonitinho. Que bonitinho. Sou seu fã... De quem? De quem? Do Rick e do Xand. Aê. 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 São uns botas. Pena que o Xand já morreu. É, não. Eu e tu somos uns lixo, né, Zeke? Não. É, cara. Não existe, velho, pra esses caras. Os caras odeiam nós. Eu vou deixar o cara ganhar. Não. Nossa. Deixar. Deixar. Tô vivo. O cara foi... O cara foi comido pelo maluco. Eita. Vai ganhar? Vou ganhar, filho. Vou matar ele, que eu nem sabe. Falta só um, falta só um. Que humilde. Que isso. Sete kills já de primeira. Aê. Dourados, moleque. Sete kills no primeiro game. Oh, eu achei fácil. Eu achei muito fácil. Ah, eu achei difícil, cara. Cada um fala uma besteira, tá ligado? O Rick morreu, o cara falando no chat. Que isso, mano? É, como assim, velho? Você ganhou o bagulho. Aí, apresentou o Master, velho. Todo mundo no bando e tu ganhando. Eu já tô no meio, tipo. Para. Meu Deus. Mano, eu não consigo sair do bloco, velho. Lagou. Mano, tá aberto. Relaxa. É o kit. Tá muito absurdo. É o kit, é o kit. É o kit. Não é o kit, não. Eu tô até mortando. Eu tô igual o Xande, cara. Aqui, ó. Pega esse Vicente. Pega esse Vicente, aqui, ó. Bora, bora, bora. Pega aqui, o maluco. Pega aqui, o maluco. Pega aqui, o maluco. Pega o Vicente, vai, vai, vai. Pega o maluco. Aê, porrada, tio. Ai, meu Deus. Eu caí também. Eu vou morrer. E o que que tá acontecendo, meu Deus? Pega esse cara aqui, ó. Pega esse Anonymous. Pega esse maluco. Pega. Matei, 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 matei. Não, vai ser bonito. Time, poe, time, cara. Ei, que isso, que isso. Você matou, cara. Ah, riguei, mano. Foi mal, não foi culpa minha. Olha, olha, olha. Vai nesse Vicente, vai nesse Vicente. Matei, matei. Nossa, mano, eu mato muito, cara. Eu mato muito. O maluco tá com um sharp 30 na espada. Eu morri. Eu tava fovido, eu morri. Eu buguei pro pessoal. Ah, não. Aconteceu o bug da Enderpeel. Nossa, que homem, eu adoro esse servidor. É Enderpeel que dá o dano da vida inteira. Ai, que maravilha, hein, galera. Eu imagino que eu vou representar. Eu vou matar o Xande, vou matar o Xande. Eu tô com dois corações, meu. É só vocês dois, é só vocês dois, é só vocês dois. Não, peraí, peraí. PVP justo todo. Não, não, pera, pera. Os dois sem armadura na mão. Os dois sem armadura na mão. Os dois sem armadura na mão. Não, não. Uma batalha de respeito. Na mão, na mãozinha. No soco. Dá uma acertura pro Xande aí, cara. O Xande nos... Sem armadura, tira armadura, tira armadura, tira armadura. Valendo! Ó os caras, velho. Legal que o cara tá lagado. Ô, o cara tá usando bloco ali, ó. Vai furar o olho do inimigo, não pode. É, não vale, não vale isso aí, velho. Não vale, tem que ser na mão, tem que ser na mão. Tem que ser na mão, cara. O Meliante tá usando um bloco. Eita, o Meliante tá lagado também. Eita, olha o combo. Eita, olha o combo. Ixi, o Higgazão vai morrer. Mano, chão de combo. Que isso, o Higgazão vai perder. O Higgazão vai perder. Ô, que isso, mano, que isso. Fala, mano. Fica chafado, velho. O injusto. Que isso, mano. O Xande tá de hack, tio. O Xande tá cheatado. O Xande tá cheatado. Acho que a gente tem que explorar esse lado aí do Datunados. Usuários Datunados estão usando hack. Vai fugir, não. Ô, mas o Higgazão tem muito maçã também, velho. Eu não, eu dei pra ele aí, pô. Um monte de maçã, hein. Os dois estão com a mesma vida. Cara, esse PVP vai ser infinito, velho. Vai não, vai não. É. Eu, mano, assim, não queria dizer nada, mas se fosse, eu já tinha puxado a espada pra ganhar logo. Ele fica safado, velho. Por que você foi da ideia, velho? Eu ensinou a usar a espada, não pude fazer nada, velho. Ai, mano. Não pude fazer nada. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. É nóis, galera. Tamo junto. Xande, Isaac, Higgi, todo mundo aí, mano. O canal deles vai tá aí na descrição. Passem aí, dá uma olhada no canal deles. Vai ter vídeo comigo lá, vai ter vídeo com todo mundo. A gente vai tá aí tentando se tornar o clã mais incrível do Red Sky. O maior clã do Red Sky. Todo lugar que a gente entrar vai cair o servidor. Exatamente. O moleque vai acabar o servidor. Já tem o TravaZap e agora vai ter o TravaMine, que vai ser atunados. Então a gente tá com esse projeto. Deixa o like aí se vocês gostaram. Passa no canal aí deles. Tamo junto. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.